Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês três passos que eu utilizo para memorizar as escalas. Passo 1. Primeiramente a gente tem que pegar a escala que a gente vai querer aprender e memorizar desenho por desenho. Eu vou usar como exemplo os modos gregos do campo harmônico maior. Pensando em todos os desenhos, que seria o jônio, o tórico, o frígio, o lídio, o mixolídio, eólio e o lócrio, o primeiro passo seria a gente pegar individualmente cada escala e digitar essa escala sempre na mesma posição. Vou usar o exemplo aqui de sol. Então qual é o primeiro passo? Vamos pegar o desenho de jônio, visualizar o desenho de jônio e passar para o braço do instrumento. Então o jônio e sol vai ficar essa digitação. Continuando o primeiro passo, a próxima escala é o dórico. Aí eu vou visualizar ela também em sol. Vou digitar o dórico na mesma casa. Próxima escala é o frígio. Também vou digitar ele e memorizar ele em sol. Vamos lá para o frígio. Próxima escala é o lídio. Também vou digitar em sol. Depois do lídio temos o mixolídio. Também vou fazer a digitação em sol. Depois do mixolídio temos o e-óleo. Também vamos digitar em sol. E por fim, a última escala do campo harmônico maior, temos o lócrio, que também vamos digitar em sol. Nessa fase, que é o primeiro passo, a gente vai memorizar todos os shapes da escala ou todos os desenhos da escala sempre partindo da mesma casa. Isso vai forçar a gente memorizar as características individuais de cada desenho. No caso dos modos gregos, a gente vai visualizar cada modo específico. Então vamos agora para o segundo passo. O objetivo do segundo passo é a gente conseguir memorizar a escala vizinha. Para a gente ter uma visualização completa de todas as escalas no braço do instrumento. Então como que a gente vai fazer isso? Agora a gente vai digitar as escalas, cada uma, em sua respectiva nota ou em seu respectivo grau. Só que tem um detalhe que vai ajudar a memorizar um pouco mais rápido. A gente simplesmente não vai subir e descer a escala na mesma posição. A gente vai intercalar as escalas. Então a gente vai tocar o sol, o jônimo, a gente vai subir a escala. Chegando na corda sol, a gente vai para o dórico. A gente vai descer o dórico até a corda mi. Aí depois a gente vai para o frígio, vai subir o frígio. Depois a gente vai para o lídio, a gente vai descer o lídio. Depois vai para o mixolídio, a gente sobe o mixolídio. Desce o eólio, sobe o lócrio. A hora que chegar aqui a gente volta ao contrário. Desce o lócrio, sobe o eólio. Desce o mixo, sobe o lídio. Desce o frígio, sobe o dórico. E desce o jônimo. Então a gente vai fazer como se fosse um zigue-zague. A gente vai intercalar as escalas, porque aí a gente vai forçar a memorização mais rápida da escala vizinha. Então a gente vai memorizar, pô, o que eu tenho já depois do jônimo? Pô, eu tenho o dórico. Depois do dórico, frígio. Depois do frígio, tenho o lídio. O que eu tenho antes do lídio? Tenho o frígio. Então a gente vai conseguir memorizar todas as escalas de uma forma mais rápida. Então vamos para o passo 3. Esse passo é muito importante para a gente complementar a visualização das escalas. A gente está fazendo os exercícios em um baixo de 4 cordas. Mas se eu tivesse um baixo de 5 cordas e estivesse tocando o jônimo em sol? Quais seriam as notas que eu poderia tocar na corda si? Para resolver sua vida nesse tipo de situação, quando você pegar um baixo de 5 cordas ou de 6 cordas, eu vou sugerir que você também estude as escalas vizinhas, mais a escala de cima e a escala de baixo. Por exemplo, se eu estiver fazendo o jônimo em dó. Qual a escala que está aqui em cima em sol? Eu poderia continuar a digitação para cima. Esse é o estudo que você vai ter que fazer. Vou deixar uma tabelinha aí para vocês, com as escalas que tem acima e abaixo do modo principal. Por exemplo, em jônimo. Em cima do jônimo eu vou ter um mixolídio. Então se for para sol, é só fazer a digitação do mixolídio, que meu jônimo está salvo. O jônimo vai continuar sendo dó e em cima eu vou ter o mixolídio. O que eu vou ter em fá? Em fá eu vou ter o lídio. Então quando eu for fazer a digitação embaixo do jônimo vai ser um lídio. Se aqui fosse um baixo de 6 cordas, a gente teria uma corda mais grave que seria o si e uma corda mais aguda que seria o dó. Então para eu continuar a digitação na última corda, se fosse um baixo de 6 cordas, é só eu memorizar dessa forma. Então eu tenho o jônimo, mixolídio em cima e lídio embaixo. Ok? Então a minha sugestão é que vocês decorem o que tem a escala acima da escala principal e abaixo. Quando você fizer também essa visualização, aí você vai ter decorado a visualização das notas e os modos, tanto no horizontal quanto no vertical, em cima e embaixo. Beleza, pessoal? Então esses são os três passos que eu sugiro para decorar qualquer escala. Quando você for estudar também outro tipo de escala, por exemplo, ah, vou estudar a escala menor harmônica. Dá para fazer a mesma aplicação. Primeiro, decora cada shape individual. Segundo passo é você decorar o zigue-zague, né? Sobe uma escala e desce outra, sobe uma escala e desce outra. E por fim, o terceiro passo é identificar as escalas que estão na parte de cima e na parte de baixo da escala principal. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, deixa um like, faça um comentário. Se tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários que eu teria o prazer em responder. Para quem se interessa em receber mais conteúdo sobre o nosso instrumento, sobre o baixo elétrico, nos siga no Instagram, na nossa página, arroba técnicas de contrabaixo. Lá você vai ter vários conteúdos gratuitos, vídeos e sugestões sobre o estudo do baixo elétrico. Beleza, pessoal? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho